Deixa eu ver. Não sei se eu levo creme, condicionador, 72 horas de brilho, shampoo. Eu acho que eu vou pegar. Eu preciso fazer uma hidratação. Meu cabelo tá... Nossa, a senhora tem vergonha de sair na rua de caminhão. Olha! Eu peguei da Lola. Acho que eu vou levar uma dessa. 49 tá com preço bom, vou levar uma dessa. E tem um condicionador desse. E tem esse tônico capilar e temos uma máscara fortificante. Ai, gente, agora eu não sei o que eu levo. Tardido muito. Dá vontade de levar tudo, mas não posso, né? Vou comprar um presente com a Leonardo, vim no lugar certo. Tá vendo? Daqui a pouco eu vou escolher. E eu vou... Eu vou comprar um presente pra Ana Beatriz também, pra filha do Taito. Eu vou ver o que eu vou comprar pra ela, porque ela já tá grande. Mas eu vou subir lá em cima e vou ver. Acho que eu vou levar... Acho que eu vou levar um desse, ó. Pra fazer cabelo, pra fazer o rosto. 49,99. Tá com preço bom, né? Vou levar esse aqui. Tá com preço bom, né? 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 Tchau, tchau.